Oi gente, olha, hoje eu vou ter a honra de entrevistar, de estar aqui sintonizado com uma jornalista e apresentadora, Michele Barros. Michele, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para a gente hoje relembrar um pouquinho aí da sua história, de momentos especiais para você, então muito obrigado, tá? Obrigado a você pelo convite maravilhoso, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E você que eu já sei que é uma nordestina, de Alagoas, eu sou do norte, eu sou nortista lá de Belém do Pará, então eu já quero começar perguntando para você, eu sei muito bem das dificuldades que é a gente sair do nosso lugar, se aventurar aí na cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro. Como foi para você, Michele, vir de lá de Alagoas, para cá, para São Paulo, em busca dos seus sonhos? Foi uma trajetória que demorou um cadinho, viu? Foi mesmo? É, porque assim, eu comecei a trabalhar, quando eu trabalhava lá na afiliada da Rede Globo, lá em Maceió, eu apresentava o jornal e eu percebi que eu não seria vista fora de Maceió se eu não estivesse fazendo reportagem também. Então eu pedi para o meu chefe, para o meu diretor, para fazer reportagem também. Então eu chegava de manhã, editava, apresentava o jornal e à tarde fazia reportagem. E aí eu comecei a entrar nos jornais nacionais, nos jornais de rede. E aí eu comecei a usar uma estratégia. Todas as férias que eu tinha, eu vinha para São Paulo, ia para o Rio de Janeiro, vou visitar a redação, vou conhecer o pessoal. E aí falava, vocês não querem? Oi, eu sou Michele, de Alagoas, vocês não precisam de alguém para gravar alguma coisa, fazer alguma coisa? Eu gravei algumas vezes no Rio de Janeiro, assim, para a Globo News. E assim as pessoas começaram a me conhecer pessoalmente. Até que um dia chegou o convite, no encontro do Jornal Nacional, o chefe de reportagem aqui de São Paulo perguntou se eu gostaria de trabalhar aqui. Eu falei, ontem! Gente, nossa, que legal! Mas demandou esse trabalho de, assim, todas as férias eu vou lá. Eu ficava na casa da tia, sabe? Nossa, mas muito legal ver, assim, a sua estratégia profissional em querer o maior mesmo, em querer ser vista, em querer ter o teu trabalho mais amplamente mesmo, divulgado, né? E isso é muito legal. A gente percebe muito que você parece que já nasceu pronta. 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 É sério, pronta, gente. É isso. A gente olha para a Michele e já vê, não, essa está pronta. Mas, assim, é uma série de desafios, uma série de superação. Por exemplo, eu sou do Norte. Eu sei que você é questão... Exato, você sabe bem disso, né? Do sotaque. Do sotaque. A gente está no entretenimento, não tem nada a ver. É até bom, é legal. As pessoas falam, não, pode falar mesmo, pode ser quem você é. Mas no jornalismo, não, né? No jornalismo tem essa questão ainda, né? Você sabe que antigamente tinha esse problema. Sim. Quando eu comecei a fazer jornalismo, eu tenho 22 anos de carreira, tinha essa questão. Ah, você tem que ter um sotaque neutro se você quer trabalhar no Eixo Rio-São Paulo. Eu sempre gostei de observar como os grandes profissionais se portavam. E aí eu mirava na Fátima Bernardes e na Ana Paula Padrão. Elas estavam no jornal e eu começava a repetir como elas falavam. E aí aquilo foi sendo introjetado em mim mesma. Nossa, que legal. É. Mas, quando eu cheguei aqui à Globo São Paulo, faz 12 anos, né? Não tinha mais essa exigência tão forte do sotaque. Exemplo disso é que o Márcio Canuto já estava... Havia anos trabalhando em São Paulo. E ele tem um sotaque forte, marcante, né? Aquela personalidade que se traduz também pelo sotaque. Sim. Então isso já estava lá. E, graças a Deus, isso foi sendo amenizado. Mas se eu falar mais com você, daqui a pouco eu vou falando no artista também. Verdade. Fácil. Se absorve fácil, né? Total. E, Michele, você, olha, a gente já percebeu que você é uma mulher muito corajosa, né? Disposta mesmo a enfrentar o que foi em busca dos seus sonhos. E assim foi com a Rede Globo. Você ficou 12 anos à frente aí dos telejornais, cobrindo o carnaval, fazendo cobertura do carnaval. Como foi pra você tomar essa decisão de sair sem ter nenhuma sondagem com outra emissora, nenhuma proposta, nenhum projeto? Como foi isso pra você? Na cara e na coragem, né? Na cara e na coragem, isso. Todo mundo... Muita gente disse assim, nossa, você é louca, né? O que você vai fazer? Você vai sair agora. Muita gente. Não foi uma decisão fácil, não mesmo. Sim, sim, imagina. Foi muito difícil. Ela foi amadurecida ao longo de anos. E os anos se passavam e eu só confirmava aquilo que eu já estava visualizando. de que aquele tipo de atividade que eu fazia já não me cabia mais. Eu já tinha passado por aquilo e eu precisava de mais. Eu sempre estabeleci metas e desafios pra mim. Sim. E quando eu os alcanço, eu quero mais. Sim. E aí eu percebi que aquilo já não cabia. Então, a gente vai mudando e vai evoluindo conforme os anos, né? Ainda bem, graças a Deus. Espero que continue assim. Então, eu queria fazer outras coisas e queria fazer melhor. E eu queria dar mais de mim. E aquilo não cabia mais. E você olhando também o cenário global, você vê que as coisas se movimentam de uma outra forma. E tinha também o cenário da empresa. Isso. E aí eu avaliei muito racionalmente. Ok, eu vou fazer isso. Eu estabeleci pra mim uma meta depois do carnaval. Vamos esperar o carnaval, que é uma coisa que eu amo de paixão. Isso tá doído pra mim. Se eu não puder fazer mais o carnaval. E a cobertura do carnaval com a Michelle, gente, com o Chico Pinheiro? O que era essas coberturas? Nossa, saudades, hein? Eu tô um pouquinho doído. Saudades. Eu imagino. Os colegas meus de escola de samba de São Paulo já me chamaram pra desfilar. Eu falei assim, se eu não estiver trabalhando... Ai, meu Deus, por favor, eu queria muito estar trabalhando. Se não estiver trabalhando, vai desfilar, então. Eu vou desfilar, eu vou desfilar. Olha, tá vendo, gente? A gente já vai ver, então, a Michelle provavelmente aí na avenida, né? É, se eu não estiver trabalhando, aquela que ainda quer ir trabalhando. Se eu não estiver trabalhando... Fazer a cobertura do carnaval aí, ó. Pra alguma emissora, né? É. Tem muito isso. Vai ver. Vai ver. Vai que, né? Você já usou até fita crepe em carnaval? Ai, de menos. Como foi essa fita crepe? Essa história da fita crepe, gente? A história da fita crepe é a seguinte. Eu sou muito calorenta. Quando a gente fala de carnaval, tá na época do calor. Fica aquele calor de esgramento. E aí, eu fui pra... Pro sambódromo. E eu tinha... Fazer entradas ao vivo. Depois do SP2, ali, por ali no SP2. E depois ficar na transmissão. Aí eu fui de saia. Uma saia levemente rodada. Aqui no joelho, mas ela era levemente rodada. E eu fui com uma sandalinha. E com a minha blusinha em globeleza lá. Eu falei, ah, tô bem aqui e tal. Tudo bem. Começou que quando eu fui andando lá no sambódromo, uma sandália, pá, estourou. Falei em nome do senhor. E agora? Aí eu tinha um chinelinho de dedo na bolsa. Meti o chinelinho de dedo. Eu falei, gente... Olha o que é uma mulher prevenida, gente. Tá vendo? É, porque chove, né? Às vezes lá a gente fica encharcada. Tem que trocar, né? Você precisa de uma reserva ali. Aí eu falei, vamos de chinelinho de dedo mesmo. Aí tava uma ventania e forma um corredor, né? E eu tava lá no meio do sambódromo. Forma um corredor de vento ali. De vento, verdade. Começou a virar o tempo, porque sempre chove no carnaval. Começou a virar o tempo e aquela ventania louca. Aí a minha saia começou... Tipo Marilyn Monroe. E eu falei, gente! Meu Deus! E agora essa saia? Aí os meninos que sempre salvam as nossas vidas falaram, meu Deus, e agora? Michelle, eu falei, não sei, gente. Fita crepe, fita crepe. Eu fiquei enrolada de fita crepe. Eles colocaram na barra da saia toda assim. Falei, bota aí. Colocaram na barra da saia. Aí a saia ficou justinha aqui. Não teve mais problema. Eu falei, tá tudo bem. De chinela e de saia. Eu falei, gente, só daqui pra cima, pelo amor de Deus. Vendo só o que a gente vê na televisão, às vezes nem sempre. Quase não sempre. Se fosse hoje em dia, como agora eu já tô toda assim, se fosse mais recente, que não faz algum tempinho, mas se fosse mais recente eu diria assim, mostra aqui mesmo, mostra a situação da pessoa. Mostra a realidade, como ela é de fato mesmo. É. Tudo lindo, maravilhoso, toda maquiada e toda colada na fita crepe. Nossa, toda colada na fita crepe, gente. Gente, olha, é digna de São Paulo Fashion Week, né? Michele, a gente percebe que você é uma mulher muito persistente, perseverante no que você quer. E eu acho que isso foi assim dentro da Globo também, né? Você tentou, com certeza, eu acho, que trilhar ali o caminho que você queria. Porém, você não conseguiu ir pra parte do entretenimento e fazer outras coisas lá dentro? Pois é, eu tentei. Sim. Tem muita gente, né? E tem muita gente boa. Exatamente. Tem muito profissional bom. Que maravilha, porque eu pude trocar com essas pessoas também. Isso ajuda... Com certeza, sim. Ajudou-me a ser a profissional que eu sou. Mas não teve espaço naquele momento. Sim. E, bom, eu fiz 43 anos de idade. Então tem um momento que você diz assim, bom, eu acho que agora chegou a hora de partir pra outras coisas, porque as coisas que eu tenho aqui, elas não me preenchem. E eu preciso de mais. E aí eu decidi sair completamente da zona de conforto. Eu a vida toda fui funcionária. Eu sempre trabalhei de um jeito. E eu estou tendo que me reinventar, assim, por inteira. Imagina. É porque a gente vê que o núcleo é, por exemplo, de esporte. Tem a Fernanda Gentil, que foi pro entretenimento, o Thiago Leifert. Mas eu acho que o jornalismo ainda tem uma barreira ali, né? Eu entrevistei outras âncoras também e também elas tinham esse mesmo objetivo. Porém, não conseguiram devido... Eu acho que o jornalismo ali de telejornal, ele meio que padroniza você ali pra aquilo e parece que eles não conseguem enxergar você com outros olhos, né? Eu acho que as pessoas começam a enxergar você só como jornalista, né? Com a credibilidade da notícia. Exatamente. Eu não gosto de visão que engessa as pessoas. Eu acho que as pessoas são sempre maiores do que uma única função, do que uma única coisa. Acho que no núcleo de jornalismo agora, quem saiu agora foi a Maria Beltrão, né? Ela conseguiu sair agora foi pro entretenimento. Mas a gente vê poucos jornalistas âncoras mesmo de jornal. É, bom, mas se a gente avaliar, a Patrícia Poeta também saiu, a Fátima Bernatis também saiu. Elas são originariamente... É verdade, isso mesmo. O Pedro Bial também. Então a gente tem alguns profissionais cuja raiz é o jornalismo mesmo. Mas é um movimento difícil, porque exatamente, você tem muitos profissionais e profissionais bons. E aí depende também do momento da casa, né? Qual produto que a gente tem, como é que estão sendo colocadas as pessoas, que tipo de personalidade a gente precisa pra compor ali. Então, né, tem alguns... E você... Alguns entradas ali. A gente percebe que você é movida por desafios, né? Eu sou com muita coisa. Então, assim, quando você se vê ali tanto tempo numa mesma função, eu creio que pra você isso é muito difícil. Você quer mudar. Você quer o novo, né? Eu já estava com esse questionamento e essa dor em mim, havia muitos anos. Então, eu já não estava feliz em fazer o que eu fazia. Havia muitos anos por perceber, por acreditar que eu estava fazendo a mesma coisa. Sim, a mesma coisa sempre. O que você tem em mente, Michelle, assim, quando você decidiu sair, você falou, cara, eu quero fazer isso? Bom, eu quero ir pro entretenimento, isso é um fato. E pra isso eu estou fazendo o meu programa no YouTube. Isso. Que tá demorando, gente, mas é porque vai ficar bom demais. Eu já vi a vinheta agora, olha. Olha, tá vendo? E vai ter o que o programa? É um programa de variedades voltado pra mulher. Então, eu vou abordar temas que sejam leves e mais no espectro feminino. Então, eu vou falar com dermatologistas, eu vou falar com médicos voltados pra mulher. Eu vou falar sobre estilo, sobre, então, estilo, bem-estar. Sim. Então, vou perpassar a moda, vou perpassar algumas coisas assim. Então, programa leve, programa suave. Sim. Então, eu vou dar semanalmente de início. Tô definindo ainda o dia da semana. E aí, ele já tá formatado, o piloto. Agora, eu vou correr pra buscar patrocínio. Sim. Pra depois, efetivamente, marcar a data do lançamento. Você tem alguma previsão de quando você quer lançar? Não tem. Eu tava com previsão de lançar agora, em agosto. Sim, sim. Mas atrasando, atrasando. Eu não vou mais dar previsão. Vou falar assim, quando o universo deixar, ele deixa. A gente, aí vocês vão, o que vocês vão fazer? Vão ficar lá nas redes sociais, dar a Michele e ficar acompanhando. Uma hora, ela vai anunciar lá e vai dar tudo certo, né, Michele? É isso, arroba Michele Barros. E como foi pra você essa transição da TV pra internet? Porque é um outro mundo, é tudo diferente, né? Comentamente, diferente. Não foi pra você isso. E como eu te falei, eu tenho 43 anos. Ou seja, eu não sou da geração que nasceu com computador, né? Uau, já sei navegar isso tudo. Não. É, foi um pouco difícil. Tanto que eu nem tinha, nem desenvolvia as redes sociais antes, porque eu tenho uma questão de compliance da empresa e eu não queria ter, dar nenhuma chance de qualquer questionamento acerca do compliance. Então, eu não mexia nas redes sociais. Eu passei a mexer recentemente, quando eu já sabia que ia, ok, agora eu estou me preparando para, e aí eu comecei a mexer. E é louco, porque é muito dinâmico, mudam os algoritmos e de repente isso funciona e isso não funciona mais. Isso, isso não funciona. É tudo muito rápido, né? É tudo muito rápido. E uma coisa que eu não conseguia fazer antes era ter uma habitualidade em publicações. Agora eu já consigo ter uma habitualidade. Isso é muito difícil, porque demanda tempo para você produzir cada publicação daquela. Com certeza. Qual que vai interessar? E são muitas redes hoje em dia, né? Muitas. E eu ainda quero, e eu ainda, eu estou ainda na, ok, estou produzindo alguma coisa com habitualidade, mas eu quero passar um conteúdo informativo nesse segmento, sabe? Dentro da rede social. Isso eu ainda não estou conseguindo fazer, porque aí eu tenho que todo dia ter um tipo de gravação. É verdade mesmo. Mas calma que eu estou montando a empresa, gente, ainda, calma. Mas olha, a vida da Michelle, gente, é tantos projetos agora, porque eu já sei que ela está se formando em Direito, ela tem aula presencial, inclusive ela teve hoje aula. Sim, tem um curso. Ela agora é digital influencer. É. Porque agora você está uma digital influencer. Sou, sou. Pode falar isso mesmo. É verdade. Agora, e além disso, você também tem um filho, você também tem casa, você também tem uma série de coisas hoje em dia que você está fazendo e que está sobrando tempo ainda para a vida pessoal? Não está muito não, achei que eu ia ficar com mais tempo. É verdade, né? Eu vou sair dos telejornais, vou ficar com tempo de sobra. Vou parar com aquela correria de estar tendo que ler todos os jornais, a internet o tempo inteiro, ai, notícia, notícia, notícia. É, não está tendo muito tempo, não. Não está tendo tempo. Não, mas nesse primeiro momento, porque é uma fase de estruturação, eu estou criando as bases ainda, né? Então, criando uma empresa. Não tive que resolver. Como crio uma empresa? Como abre uma conta de banco? Como a empresa, qual contadora que você tem que ver, documentação, advogado para registrar marca, registro de marca, desenvolvimento de marca, tem que ter equipe de marketing. Então, eu estou fazendo a estruturação do negócio. Depois que isso... Ih, já está bem mais encaminhado, graças a senhora. Então, depois que isso estiver bem fundamentado, eu acho que aí eu vou correr atrás mais do meu negócio em si, que é a produção de conteúdo, né? Isso mesmo. Então, aí vai fluir com mais facilidade. Então, aguardem, aguardem que vai sair. Deixa ela se estruturar, gente. Aí vem já. Aí não está sobrando muito tempo, não. Agora, com retomar as aulas de direito, ai, meu Deus do céu. Nossa, gente. É trânsito. Michelle, você esperava todo esse amor, todo esse carinho do público? Eu vou dizer a você. Eu esperava um amor e um carinho. Não, deste tamanho, nessa proporção. E eu fiquei tão feliz com isso. Eu sou tão grata por isso, porque significa dizer que, apesar de todos os entraves que você tem pela função de jornalista, né? Por você estar enquanto jornalista, eu consegui me mostrar um pouco e isso criou empatia. E eu sou tão feliz porque as pessoas gostam, assim. Então, ai, que bom. Obrigada, gente. Quando a gente fala no nome da Michelle Barros, todo mundo tem um carinho especial, porque eu acho que você entrar durante 12 anos dentro da casa das pessoas e as pessoas abrirem a porta das suas casas, ter aquele carinho, sem ao menos conhecer, mas ter aquela empatia ali, é uma coisa de um carisma seu, que isso você conseguiu conquistar com o público, né? E eu acho que isso que se torna muito mais especial, né? Obrigada, Juan, mas eu acho que esse retorno... Eu fico tão feliz quando as pessoas me param. Você é aqui! Eu falei, é! Eu fico tão feliz quando as pessoas me pedem uma foto, que tem gente que diz assim, eu fico com vergonha de pedir. Não, gente, pode pedir, pode pedir. Pode pedir, pode chegar. Assim, quando eu tô concentrada, fazendo alguma coisa, eu fico com cara de sério. Minha cara de sério é cara de antipática. Eu sei, porque me falam isso desde a escola, quando eu era pequenininha. Mas eu sou gente boa, pode pedir a foto. Tá vendo, gente? Mas nunca ninguém pediu uma foto pensando que era a Cher. Porque, gente, tem muito essa comparação, Michelle. Não chegaram a pedir. Acho que é quando me viram pessoalmente e descobriram que eu era baixinha. E a Cher é alta. Ah, então não é ela não, gente. Mas parece muito. Você acha parecida? Você se acha parecida com ela? Tem alguns momentos. Eu já gravei. Teve uma vez que eu gravei, tinha uma foto lá da Cher. E aí eu gravei com o cabelo assim. Eu olhei, aí coloquei uma foto junto da outra. Eu falei, nossa senhora! Eu tava vendo uma, mas é absurdo o olhar. É muito. Formato do nariz aqui, né? Uma coisa assim. Eu falo, nossa, o olhão assim. É verdade, parece muito. Gente, mas olha, Michelle. Será que eu era filha da Nath? Eu não sei o que você ganha a minha mãe, mas podia também. Uma filha perdida por aí. Não sei, né? Uma irmã distante. Uma prima. Nossa, verdade, né? Já pensou? A pessoa que você descobre no futuro. Ninguém aguentar mesmo, Michelle, gente. É só loucura. Michelle, você é uma pessoa super alto astral, muito pra cima. E a gente, vendo você nos telejornais, pensando, é uma outra pessoa, né? É, quando a notícia é séria, não dá pra você... Não tem como, né? Não tem como você ser... Mas eu acho que você é uma pessoa muito leve, assim. A gente vê nos telejornais, são notícias muito pesadas, né? Aquilo te tocava de alguma forma, assim? Você chegava em casa e falava, nossa, gente, agora... Eu não consigo me desligar, é muita coisa. Algumas notícias, elas te consomem mesmo, né? Porque você é mãe, né? É, e essas notícias que envolvia... Quando envolvia muito criança, nossa, aquilo pega você de um jeito... É discriminação... Porque eu sou nordestino, eu sou mulher, assim, não tive pai, tive meu filho sozinha. Então, eu acho absurdo você discriminar qualquer pessoa por qualquer coisa, sabe? E essas notícias me pegam muito. E na época da pandemia, ficou tudo muito carregado, né? Sobrecarregado, era muita notícia ruim o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, isso realmente pesou, pesou pra todo mundo, eu acho. Pra todo jornalista, pra todas as pessoas, não só jornalista. Jornalista que era obrigado a ficar vendo aquela notícia o tempo inteiro. E mesmo assim, eu fiz o exercício de não ficar assistindo e procurando notícia. dava, olhava, mas eu tentava ficar a maior parte do dia sem receber aquilo. Sem absorver aquilo, né? É porque pesa mesmo. Pesa muito, né? É. Michelle, hoje em dia, o jornalismo, ele mudou muito, né? O que que... com toda a sua experiência, o que que você acha que o jornalismo, ele nunca... ele precisa manter e nunca pode ser perdido? E o que que você acha que deve ser eliminado do jornalismo hoje? Gente, eu acho que, na verdade, a gente precisa ter, enquanto público, enquanto cidadão, a gente precisa ter uma maior preocupação em onde procurar a informação. Sim. Nós temos, é claro, no jornalismo tem muito profissional excelente, maravilhoso, tem muito profissional ruim, como em qualquer profissão. Isso. Tem meios de comunicação e os meios de comunicação têm seus bieses. Meios de comunicação que preferem essa linha, outra, outra linha, outra, outra linha. É importante que a gente tenha o discernimento pra entender isso, saber e diferenciar o profissional do meio de comunicação e fazer uma análise crítica. Sim. E o importante é a gente estar aberto a todo tipo de pensamento, mesmo que seja contraditório, completamente oposto ao que você pensa. Porque se a gente não ouvir o oposto, a gente não consegue nem saber quais argumentos serão usados pra defender o nosso próprio pensamento. Eu acho que isso é uma grande vantagem da democracia. Então eu acho que o principal do nosso jornalismo hoje é nós mesmos fazermos essa análise, de estarmos abertos a tudo, sem apontar dedos, sem fazer críticas contundentes a coisas que são completamente opostas. Você tem que mostrar. Mostra. Mostra. O público tem que fazer seu juízo do valor. Isso não quer dizer que não seja... É diferente a posição do comentarista. O comentarista tem a opinião dele sendo externada. Isso. Então é diferente. Mas o jornalismo, de uma forma geral, eu acho que a gente precisa não entrar muito em algumas coisas e deixar as pessoas opinarem. Isso. Opinarem. Opinarem e tomarem as suas próprias conclusões. Michelle, agora a gente tem um quadro aqui no programa que eu quero te perguntar. Te perguntar três momentos pra você, especiais, marcantes, que vêm na sua cabeça assim quando alguém pergunta assim sobre a sua vida, sobre a sua carreira. Sobre a minha vida ou sobre a minha carreira? Deixa eu ver. Sobre a minha vida e o nascimento do meu filho. Isso é... Isso é indiscutível. Qualquer mãe eu acho que vai falar isso. Isso mesmo. O outro momento muito marcante foi quando eu recebi o convite mesmo pra vir para a Globo de São Paulo, porque foi a efetivação de um trabalho anterior que eu tinha feito. Exatamente. E de uma distância imensa, né? Porque a gente que vem do norte, nordeste do país, acho que até as pessoas do centro-oeste também é muito longe. O caminho é maior a percorrer pra você alcançar uma posição aqui. Isso mesmo. Então, essa dimensão que eu tive naquele instante, que eu tenho até hoje, mas isso foi muito marcante. Então, esse convite pra vir pra São Paulo. E outro momento muito marcante na minha vida, na minha carreira, é poder ter tido a oportunidade de apresentar a transmissão do Carnaval de São Paulo. Por isso que eu falo, meu Deus, gente, por favor, alguém me chama. A Michelle, gente, a Michelle tá sentindo muita falta disso. Muita falta do Carnaval. Então, emissoras que fazem cobertura de Carnaval. Isso é uma Michelle. Gente, eu adoro. Nessa última transmissão, eu fiquei quase 10 horas no ar. Eu não levanto nem pra ir ao toalete, nem pra comer nem nada. Eu tô lá, ó, tipo, tenso. Vamos lá e... E eu vi alguns vídeos seus sambando mesmo nas escolas de samba. Eu gosto, de verdade. Você vai mesmo, né? Então, a gente já sabe. Se a gente não vai ver a Michelle esse ano, o lindo Carnaval, a gente vai ver ela na Passarela. Eu vou estar lá em alguma escola. Ai, Michelle. Michelle, e agora? Os seus sonhos. Eu queria saber sobre sonhos. Ah. O que você tem guardadinho que você ainda não teve a oportunidade de realizar? Ah, e efetivamente trabalhar no entretenimento. Sim, sim. Isso. Eu tenho passeado por alguns programas como convidada. Não, eu quero trabalhar no entretenimento. Sim. Eu quero trabalhar mesmo, né? No entretenimento, num programa só seu. Um programa, como seria esse formato desse programa? Gente, eu gosto muito da Hebe Camargo. É mesmo? É, Hebe Camargo pra mim é, nossa, ícone. Então, seria um programa Hebe Camargo mais atual, porque... Precisa... Algumas coisas precisam ser colocadas ali pra ficar mais atual, pra gente falar com o jovem também. Tem que ter aquele sofá, então. Tem que ter sofá. É maravilhoso. É imprescindível. Nossa. Tem que ter sofá. É mesmo, né? Gente, tem que ter sofá. Pra receber os convidados. Não precisa ter o selinho, não precisa. Isso. Eu vou estar passando, porque isso é marca da Hebe. É verdade. Quem sabe a Michelle não vem pra TV mais feliz do Brasil, hein, gente? Então, gente, Michelle... Olha só, tá vendo? Tô toda oferecida, gente. Ô, Michelle. Michelle sendo Michelle toda. Michelle, você é uma pessoa incrível, sabe? A gente vê nos telejornais, na televisão, a gente... Imagina uma pessoa... Uma série, uma pessoa... Não, mas você é uma pessoa tão alto astral, tão pra cima. Eu sou a sua pessoa. Gente, a gente se apaixona, realmente, olha. Ah, obrigada, amor. A gente se apaixona de casa e se apaixona quando a gente conhece pessoalmente. Obrigada, amor. Michelle, eu queria te agradecer muito por esse papo. Te desejar muito sucesso nessa sua nova caminhada, nesses novos desafios. E que a gente possa, a partir de hoje, estar sintonizado e se encontrar muito agora, futuramente, ouviu? É isso o negócio. É isso aí. Obrigado, tá? Obrigada a você pelo carinho, pelo convite. Muito obrigada a vocês também por estarem nos acompanhando. Obrigada. Obrigado, tá? Gente, é isso. Aguardo vocês na próxima semana com mais uma entrevista exclusiva aqui no Sintonizados. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.